Mais ou menos 50 milhões de toneladas de suínos é o consumo chinês. Entretanto, a China continua tendo que importar uma parte desses 50 milhões de toneladas, o que significa dizer que aproximadamente 3% desse número vai de outros países e o Brasil é um desses fornecedores. Como é que esse porco é produzido na China? 70% é criação absolutamente caseira, como aquela que a gente conhecia no passado, no quintal, usando lavagem, usando o resto dos restaurantes, uma alimentação não bem controlada. 70% é assim, mas 30% já é especializado em verdadeiros hotéis verticais de criação de suínos, uma coisa impressionante. Para tudo isso ser alimentado, a China continua tendo que importar do Brasil soja e milho, num número de 70 milhões de toneladas de complexo soja, mas milho para alimentar não só os suínos, mas os frangos também que existem na China. Como é que vai balancear isso? Se nós formos exportar mais a carne, porque está tendo uma peste suína que hoje está fazendo diminuir o número de produção chinesa, nós vamos seguramente ter um consumo doméstico maior dessa soja e milho, ao invés dela ser exportada. É um sistema de balancear essa produção. Consome-se domesticamente e exporta a carne já produzida, ou efetivamente se exporta a commodity para alimentar suínos e frangos lá. Nós precisamos acompanhar isso com muito carinho, porque provavelmente essa peste vai continuar, pode incrementar e ao mesmo tempo representar uma oportunidade para o produtor de suínos no Brasil.